Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos aqui de volta ao meu canal no YouTube. Eu sou doutor em economia e fundador da VG Research. Esse é o quadro Fala VG. Nesse quadro eu trago os melhores momentos das minhas lives aqui no YouTube e também lá no Instagram. Então, nesse quadro de hoje estou trazendo três questões bem bacanas. Esse é o melhor momento para investir em renda fixa ou ações? Segunda questão. Pô, fiz uma bobagem, comprei uma ação aqui que eu não queria ter comprado. O que eu faço? Eu realizo o prejuízo ou seguro aqui a peteca? E a terceira questão é o seguinte, é como aproveitar esse momento para acumular ações? Ok? Então vamos lá, está bem legal, não perca. Valeu. Tchau, tchau. Vicente, você investe em renda fixa para aposentadoria ou foco em ações? Cara, não investe em renda fixa. Não tem renda fixa. A minha renda fixa é somente reserva de liquidez. Então assim, a minha renda fixa é focada em liquidez ou reserva de emergência, que é a reserva de emergência pessoal ali, que não é para você investir em ações, né? É uma reserva de emergência, para emergências pessoais. E reserva de liquidez é para usar para comprar ações. Então eu só uso renda fixa para isso, não tenho renda fixa como investimento. Então assim, como investimento, você precisa me perguntar, então se o investimento todo é 100% renda variável? Sim, 100% renda variável. O que eu considero investimento mesmo é ações e fundos imobiliários que eu tenho. O resto é reserva, e reserva para mim não é investimento, reserva é reserva. Então é diferente, reserva de investimento. O que eu brinco, né? A reserva de liquidez são aquelas ações que não viraram ações ainda, vão virar. Um dia aquilo ali vai virar Itaúsa, vai virar Odontopréia, vai virar Salo Q, vai virar outra ação qualquer, vai virar Taesa, só que ainda não virou, mas ainda está lá um dinheirinho guardado. Devo realizar um prejuízo em detrimento de uma oportunidade real como a dos bancos atualmente? Cara, se você está numa empresa ruim, você viu que ela é ruim e você viu que você fez bobagem, de repente você comprou porque viu um amigo comprando, ou porque viu um youtuber falando sobre ela, ou viu alguém falando, aí sim, né? Assim, também a gente não tem que ficar dando murro em ponta de faca. Se você comprou uma ação, que você está vendo que ela não é tão boa assim, que tem problemas e tal, e que você de repente comprou uma empolgação, então não tem problema você vender. Mas se você comprou e vê que ela tem lá os seus fundamentos, não tem motivo para você vender. Então tem que avaliar qual a relação que te levou a fazer aquele negócio. Torço para não subir logo. 10 mil virar 20 não muita vida. Exatamente. Quanto mais você acumular na baixa, melhor. Estava falando isso ontem com várias pessoas. Se você tem, imagina se você estava com 20 mil investidos agora, de repente a bolsa começa um super ciclo ano que vem, aí a bolsa valoreza mil por cento, que são 10 vezes, né? O seu 10 mil vai virar quanto? Vai virar 100 mil. Aí você, pô, legal, 100 mil. Bacana. Pô, mas e o cara que tem um milhão? Um milhão vai virar 10 milhões. Pô, muito melhor, né? Então assim, quanto mais você acumular, por isso que eu falo, cara, bolsa é acumulação e é acumular no momento certo. Não adianta você acumular quando a bolsa está cara. Ah, mas se eu comprar caro e tal, eu vou ter o mesmo resultado lá no longo prazo. Pode ter, mas se você vai comprar muito caro, se você vai comprar pouca quantidade, vai comprar com um dividend yield baixo, vai comprar e vai ter um desempenho baixo. Então agora é um momento bom para comprar muita ação barata, com dividend yield alto e que vai te dar muito desempenho no futuro. Então quanto mais tempo a bolsa ficar barata, em tese, melhor. Não é para ficar torcendo para a bolsa subir, não. Não é para ficar mais tempo. Não é para ficar mais tempo.